É a vivência, né? Tá ligado, né? É o estúdio Nova Era Ai, se for falar de mim, vem saber o que eu vivi Não sabe da minha vida, agora quer abrir a boca Ai, que coisa louca, esse mundo tá mudado Em vez de cuidar da vida, eles cuidam da do lado Que eu tô loucão, chapadão de Colômbia Tô bonitão, só com louco, peixe e onça De civicão, tô no giro, na quebrada Tô com uma gata, não quero mais saber de nada Que eu tô loucão, chapadão de Colômbia Tô bonitão, só com louco, peixe e onça De civicão, tô no giro, na quebrada Tô com uma gata, não quero mais saber de nada Minha rainha é a dona Eva Minha coroa, eu te amo, minha véia Hoje eu posso te dar uma mansão Um carro de luxo, um AP e Leblon E um futuro melhor, dá pro meu filho Churrasquinho na lanche, junto com meus amigos Chamei o Jean, Gabriel que tá comigo Pega a chave lá da nave, que hoje é sem destino Jet tá engatado Verdadeiro tá do lado, é povinho que falava Que nós não era nada, tá bolado Tá bolado, tá bolado, tá bolado Que eu tô loucão, chapadão de Colômbia Tô bonitão, só com louco, peixe e onça De civicão, tô no giro, na quebrada Tô com uma gata, não quero mais saber de nada Que eu tô loucão, chapadão de Colômbia Tô bonitão, só com louco, peixe e onça De civicão, tô no giro, na quebrada Tô com uma gata, não quero mais saber de nada Que eu tô loucão, chapadão de Colômbia Tô bonitão, só com louco, peixe e onça De civicão, tô no giro, na quebrada Tô com uma gata, não quero mais saber de nada E eu já sofri nessa vida Já fui desprezado, já fui humilhado Um dia largado, às vezes amado Mas nunca esquecido, e sempre chapado Que eu tô loucão, chapadão de Colômbia Tô bonitão, só com louco, peixe e onça De civicão, tô no giro, na quebrada Tô com uma gata, não quero mais saber de nada Que eu tô loucão, chapadão de Colômbia Tô bonitão, só com louco, peixe e onça De civicão, tô no giro, na quebrada Tô com minha gata, não quero mais Não quero mais Aê, já dizia meu mano Croiss Se você tem um sonho, lute por ele Não espere ninguém lutar por você, meu amigo Só de você pensar que pode perder Você já perdeu, só os tolos se limitam Aê, não importa o tamanho da sua luta É o tamanho da sua fé que te faz vencer Te amo meu irmão Croiss Tá ligado, né? É o estúdio nova, era novamente Inovando nos beats que entra na sua mente É mais pra já Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau